E aí, tá começando mais um Web Milanesa Mais ou Menos, porque eu não vou fazer receita nenhuma hoje, eu já tô aqui só pra falar que nós estamos fazendo dois anos de canal, muito lindo, muito maravilhoso, parabéns a nós, eu queria agradecer a todos vocês, atualmente são 34 mil inscritos aproximadamente, 34 mil pessoas lindas que estão comendo, se divertindo e cozinhando nas suas casas, muito obrigado a vocês que nos apoiam e que venham mais 34 mil inscritos, mais um zilhão de inscritos, quero agradecer a Metalúrgica Simpson que mandou pra gente uma batedeira laranjinha linda, maravilhosa como essa, e um liquidificador completamente industrial e mói até pensamento, muito obrigado pelos presentes, também quero agradecer a Gomes da Costa, que vira e mexe sempre manda pra gente um presentinho ou outro, mas o último que ele mandou foi esse jogo de 15 peças de porcelana da Gomes da Costa, vira e mexe eles mandam os kits marotos pra gente, e é isso aí. Obrigado a todos mais uma vez, muito obrigado, não se esqueçam, 2014 Web Milanesa bombando no YouTube, mais dois blocos novos de vídeo, serão dois novos segmentos, o Pimp My Food, a nossa receita normal que se passa agora de segunda, não vai mudar, a gente vai só acrescentar outros dois novos blocos imperdíveis, você vai adorar, 2014 é show de bola, então se inscrevam, compartilhem, divulguem, comentem no canal, e é isso aí, eu vou nessa, beijo e tchau!